Bora mudar um pouquinho de assunto, gente? Faltam poucas horas para o Natal e nos shoppings o movimento foi um pouco mais tranquilo durante a tarde, mas ainda assim teve gente que deixou para fazer as compras de última hora. Não tem jeito, né? Vamos conferir. Durante a tarde o movimento neste shopping da capital foi mais tranquilo. Várias pessoas nos corredores, mas pouca movimentação dentro das lojas. Parece mesmo que o capixaba se antecipou nas compras, mas teve quem garantiu presente para a família toda, mesmo que na última hora. Tudo, consegui. Achei presente para a minha família inteira. Até achei que ia ter mais dificuldade, mas felizmente consegui achar tudo bem rápido. Esta turista aproveitou a tarde para comprar o que faltava. E várias coisas, está muito bom. E ainda vamos comprar mais ainda, né? Faltando mais coisas? Está, está faltando. Está faltando comprar para a família que ficou em casa ainda. Já pesquisamos, agora a gente está comprando. Há o chocolate e o panetone que não podem faltar na ceia de Natal. Mesmo antes da viagem, os queridinhos também tinham que fazer parte da mala. Já comprei meu panetone e as lembrancinhas para as crianças e vamos embora, passeio. Natal vai ser bacana? Vai ser. Vamos lá para Linhares, vamos curtir lá um pouquinho. Só aqui neste shopping, mais de 200 mil pessoas vieram às compras desde o último fim de semana. E o momento é mesmo o mais esperado pelos lojistas. De acordo com a Fê Comércio, a expectativa é que o volume nas vendas neste ano seja 25% maior que no mesmo período do ano passado. Além disso, cerca de 3% dos consumidores devem deixar as compras para depois do Natal e início de janeiro, de olho na liquidação. Então, vamos lá. Vamos lá.